Sabe quem está com a gente aqui hoje? Chegou agora? Olha ela aqui com a gente, Fabiola Raper, jornalista, colunista do portal R7, ela que fala de celebridades, de bafão. Aninha, Aninha, eu quero saber da Fabiola Raper, que é especializada nesse assunto quando a gente fala em barraco. Ela sabe de todos os barracos. Eu quero saber de você, aqui, olho no olho, verdade que aconteceu um barraco aqui dentro desta emissora, talvez até dentro desse estúdio, hoje, antes de começar a gravação. A gravação não, o programa é vivo, antes de começar o programa. Ai, quer saber, conta. Ai, esse microfone é engraçado. É moderno, é novo. É moderno, nunca tinha usado. E verdade que as pessoas envolvidas nesse barraco estão aqui no palco? Quem, gente? Ai, gente, olha ele. Eu não sou de fazer fofoca. Não, imagina. Eu quase, eu não sou de ficar fazendo fofoca, Brito. Que coisa. Eu sou, não entendo. O que você tá sabendo que eu não sei, Brito Júnior e Fabiola Rádeas? Eu precisei mais saia justa hoje aqui, mas... Você? Se vocês quiserem, eu conto. Você vai ter que contar. Mas, espera aí, agora você vai ter que contar. Não, eu vou contar. Mas teve, foi alguém que tá aqui no palco? Ah, rolou, assim, uma... Uns olhares estranhos. Antes da Fabiola Raper contar o barraco que aconteceu aqui, neste palco, antes do programa começar, que diga-se de passagem, eu não vi isso acontecer, mas quando ela chegou aqui eu já percebi que tinha alguma coisa diferente. Ela tá trazendo uma informação, a gente vai saber que barraco foi esse, que envolve pessoas que estão aqui, até com a Ana, é verdade? A Ana tá nessa parada? Eu, o que que eu fiz? A Ana tá boazinha. Segura aí, segura aí. Mas eu sou boazinha. Segura aí, eu quero saber detalhes desse barraco, que barraco foi esse? Antes da Fabiola contar, a nossa conversa vai pegar fogo. O assunto é sobre exatamente isso, os barracos dos famosos. Nós vamos saber o que é que as celebridades andaram aprontando por aí. Quem nunca viu artistas trocarem farpas no Twitter, blogs e outras redes sociais? Eles adoram dar suas cutucadas por aí. E a briga acaba virando pública. É aquela coisa, quem fala o que quer, ouve o que não quer. A atriz Luana Piovani é uma das que não pensam duas vezes antes de falar. Ainda teve Rubens Barrichello, Ronaldo Fenômeno, Latino, Carolina Dickman e muito mais. Você vai rever todas essas encrencas agora. Luana Piovani protagonizou vários barracos na rede mundial de computadores. Um dos mais recentes envolveu Carolina Dickman. Sem mencionar nomes, ela deu a indireta. Avisem a tampa, que gostosa tem que ter peito. Tá parecendo um tronquinho. Quem tomou as dores de Dickman foi Carolina Magalhães. Ela afirmou que o sonho de Luana é ser igual a Carolina Dickman e Gisele Bündchen. Claro que Piovani não ia ficar quieta. Não dá nem pra te contar a história do recalque. Deixa a neta gralhar, deixa. Carolina Magalhães é neta do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Ronaldo declarou no Twitter que jogava por amor. O ex-jogador neto retrucou. Se você fala que só joga por amor, abra a mão do milhão e meio de reais por mês. Eu que nunca fui 1% de você, assinava contrato em branco. Sem direcionar a mensagem para neto, o ex-camisa 9 corintiano voltou a escrever. Para terminar, eu aceito qualquer crítica pacífica ao meu desempenho e do time. Mas não vou responder a ex-jogador aproveitador, que vive até hoje com a imagem ligada ao clube, implorando para fazer evento em loja oficial. Quem também foi vítima de farpas no Twitter foi a cantora Cláudia Leite. Fãs de Ivete Sangalo alfinetaram a apresentação de Cláudia no Rock in Rio ano passado. Claudinha não conseguiu segurar a língua. Eu adoro Ivete e tenho um carinho danado pelos fãs dela, mas tem uns que são malas demais. Quanta insegurança! Já chega com isso? Chato demais! Não tem nada de mal entre nós. Quem cria são os fãs e a parte suja da imprensa. Isso é nojento, asco, basta! A briga não prejudicou a amizade entre Ivete e Cláudia. As duas dividiram o mesmo trio elétrico no carnaval deste ano, na quarta-feira de cinzas. Isso mesmo, meninas! Deixem os boatos pra lá, o que vale é a amizade. O carnaval também já foi motivo de farpas no Twitter. Um fã de Viviane Araújo resolveu atacar Graciane Barbosa, rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Ela disse que apesar da escola ter ganhado o carnaval de 2012, o posto de melhor rainha vai ser sempre de Viviane do Salgueiro. A mensagem teve destino certo, provocar Graciane. Vivi e Gracie disputaram o mesmo homem, o cantor Belo. Quem ficou com Belo foi a rainha da Unidos da Tijuca. Irritada com o comentário, Gracie respondeu ao fã de maneira não muito educada. Se arrependeu e logo depois apagou o comentário. Que babado, hein? Gal Costa criou polêmica ao reclamar de um serviço. Como na Bahia as pessoas são preguiçosas. Técnico do ar-condicionado não pode terminar o serviço porque está com dor de cabeça. Essa é a Bahia. Os baianos, lógico, se ofenderam. Chamaram a cantora, que também é baiana, de racista. Depois dessa, Gal Costa resolveu encerrar sua conta no Twitter. Sandy também se irritou com um de seus seguidores. O suposto fã disse que não ia perder o tempo dele vendo a cantora na TV. Sandy respondeu. Por que perde seu tempo me seguindo, então? O seguidor continuou a discussão e escreveu que Sandy era tão interessante que na lua de mel o marido ficou no MSN. Mas a cantora não caiu na provocação. Resolveu deixar o assunto pra lá. Fez muito bem. Rubens Barrichello também resolveu usar o Twitter para responder a uma piada com seu nome. Uma repórter de Porto Alegre postou uma brincadeira. Filho do Barrichello chegou atrasado na escola. A professora perguntou. Por que o atraso? É que meu pai me trouxe. Revoltado, o piloto respondeu. Ter que ouvir uma profissional falar uma asneira dessas. Não deve ter filho, a coitada. Ou quer ficar famosa. Tá aí sua chance. Fãs do piloto tomaram suas dores e a jornalista se viu obrigada a retirar o comentário e a pedir desculpas a Rubinho. Ainda no campo dos esportes, o ex-atacante Edmundo e o técnico Wanderlei Luxemburgo resolveram lavar roupa suja nas redes sociais. Luxemburgo, que foi acusado de dever quase 2 milhões de reais a Edmundo, afirmou em seu blog que a dívida era uma farsa. O ex-jogador respondeu na mesma moeda pelo Twitter. Tem que ver se o blog é mesmo do Wanderlei, porque ele não tem nada no nome dele. Abafa o caso. Dona de um corpo escultural, a apresentadora Luciana Gimenez não gostou de ser chamada de Barril quando estava grávida de 7 meses do segundo filho. Irritada, respondeu. Posso até ser, mas meu marido diz que eu sou um belíssimo Barril. E a fofa que falou nem foto tem. Se manca. Para finalizar, ainda escreveu. Bando de chatos, abaixos invejosos e pobres de espírito. Quem também adora uma polêmica na rede mundial de computadores é o ator de novelas Agnaldo Silva. Uma das suas vítimas foi a ex-estudante Genzi Arruda. No Twitter, ele escreveu. Tudo que Genzi Arruda queria era estudar, lembram? Mas depois que ficou famosa, nunca mais falou sobre isso. Genzi respondeu na lata. Agnaldo Silva, vai cuidar de escrever suas novelas, que é o que você faz melhor. Deixa de cuidar da minha vida, já tem quem faça isso. Mas tudo acabou bem. Um elogiou o outro e fizeram as pazes. Melhor assim, né? Outra vítima da língua do novelista foi Fábio Assunção. Quando o ator se desligou de uma novela para se tratar, Agnaldo Silva disparou. Num caso como este de Fábio Assunção, a gente é solidário, mas também não pode passar a mão na cabeça. O errado é ele, não nós. Em outro comentário foi mais direto. Eu, por exemplo, não gasto um milímetro da minha paciência com drogados. Indiretas sem citar nomes também são comuns nas redes sociais. O jogador Daniel Alves, do Barcelona, não gostou nada de saber que a atriz Carol Macedo havia concedido entrevistas em que afirmava ter ficado com ele. O jogador acabou se pronunciando no Twitter. O humorista Bruno Mazeu também fez alguns desafetos com seus comentários. Depois de criticar Luan Santana pelo Twitter, foi alvo da ira de milhares de fãs do cantor. Até o empresário de Luan se manifestou. Já que você trabalha para mim, sendo o maior divulgador do trabalho do meu artista, tweetando o dia todo sobre ele, daria para você divulgar também um pouco o Minha Dupla? O ator respondeu. Ao ver o empresário do Luan Santana, a mente por trás do produto, me mandar tweets irônicos, pilhando essas crianças, a gente entende tudo. E não parou por aí. Bruno ainda reclamou no Twitter do ataque de um blogueiro. O apresentador Danilo Gentili resolveu dar um conselho. Cara, relaxa. Aqui todo mundo fala de todo mundo. Qual a graça do Twitter se não for isso? Você mesmo se orgulha que seu maior feito na net é irritar fã de Luan Santana no Twitter. E quando alguém faz isso com você, não aguenta? Comediante tem que ser menos vaidoso e aceitar mais porrada e brincadeira. Abraços. Gentili ainda deu outra alfinetadinha. O Brasil é o país onde show de rock não tem rock, viciado faz campanha antidroga e comediante se ofende com piada. Depois dessa, Bruno abandonou o Twitter, mas garantiu que não foi por causa do colega. Que sem graça, hein? Ainda falando sobre Danilo Gentili, o apresentador teve uma fase que adorava soltar suas farpas no Twitter. Uma das vítimas foi Preta Gil. Fui sair agora, o pneu tava no chão. Agora sei como Preta Gil se sente. A cantora não gostou da piada e respondeu. Que piada sem graça, hein? Chega disso. Chega uma hora que essas piadinhas cansam. Quando eu perco a minha paciência, acham ruim, né? Mas se coloquem no meu lugar. Cadê o respeito? Sou uma típica mulher brasileira. Toda boa. Desabafou. Depois disso, Danilo apagou o post e pediu desculpa para Preta. Preta Gil é um alvo favorito de humoristas no Twitter. Rafinha Bastos também resolveu pegar no pé da filha de Gilberto Gil. Ela comentou. Vou encarar o dia. Nutricionista, almoço, pilates, unha e cabelo. Ele retuitou e escreveu. Esperança, a gente se vê por aqui. Preta não gostou da brincadeira e ainda o chamou de babaca. Ainda falando em Rafinha Bastos, o apresentador também gosta de causar nas redes sociais. Ronaldo Fenômeno reclamou de uma brincadeira que fizeram com ele no programa de TV em que Rafinha trabalhava. A piada dizia que ele não pegaria nem travestis mais com seu novo visual, que incluía na época um biguadinho. Sem perder tempo, Rafinha Bastos tweetou. Está chateado com a piada ou com a possibilidade? O apresentador também voltou a fazer brincadeiras com a família Camargo. Depois de ser afastado do programa em que trabalhava por fazer uma piada de mau gosto com Vanessa, Rafinha disparou contra a suposta separação da dupla Zezé e Luciano. O triste não é a separação da dupla. O triste é a possibilidade de duas carreiras solo. A família Camargo não se pronunciou sobre o comentário. E a briga de Rafinha Bastos com a família Camargo não parou por aí. Depois de fazer uma brincadeira de gosto duvidoso com a cantora Vanessa, o humorista se meteu numa grande confusão. Irritados com a declaração, o casal Marcos Boaz e Vanessa decidiram ir à justiça e ganharam 30 salários mínimos como indenização. Mas pior mesmo do que trocar farpas com famosos, é discutir com um perfil falso. Letícia Bicoyer que o diga. Tudo começou quando a modelo e atriz resolveu criticar Luísa Brunet, que foi fotografada fazendo gestos obscenos na praia para os paparazzi. Simpatia vem com educação. Eu morreria de vergonha se fosse filha dessa pessoa. As pessoas perderam a noção. Aí um perfil falso de Luísa Brunet resolveu se pronunciar. Eu que teria vergonha se você fosse minha filha. Claro, eu entendo o seu lado. Está meio sumidinha e faz de tudo para querer aparecer. Mas minha querida, não é desse jeito que se faz, hein? Em vez de ficar colocando besteira no Twitter, arrume um trabalho legal para fazer e que a imprensa se interesse em divulgar. Um conselho que te dou. Sem saber que quem escrevia não era Luísa, Letícia respondeu. Não preciso me promover, darling, através de ninguém. Como ex-modelo, você está ex-educada e um ex-exemplo. Beijos! A atriz Fernanda Paz Leme ficou magoada com a colega Cléo Pires e resolveu desabafar no Twitter. Fernanda mandou mensagens de boas-vindas a Cléo, que acabava de fazer seu perfil no microblog. A filha de Glória Pires e Fábio Júnior não respondeu, mas trocou palavras carinhosas com a também atriz Carolina Dickman. Fernanda não deixou barato e disparou. Quem chega agora e não fala com quem está aqui faz tempo é o quê? Logo depois, Cléo respondeu. Cada um com seu Twitter e suas regrinhas. Quais são as suas? Outra briga de atrizes esquentou o Twitter. Antônia Fontenelle, esposa do diretor Marcos Paulo, reclamou no microblog de uma fechada que levou no trânsito da atriz Adriana Biroli. Essa tal de Adriana Biroli deve ser enjoada igual ao personagem dela. Fala no celular enquanto dirige, se joga na minha frente, não pede desculpas. O que ela está pensando? E olha que dirige um carrinho popular. Eu, hein? É cada uma. Ela escreveu. Adriana ligou para a senhora Marcos Paulo e pediu desculpas. Até o diretor Aguinaldo Silva resolveu se manifestar no Twitter. Insisto, Adriana Biroli é atriz. E mulher de diretor é uma nova profissão? As socialites Val Marchiori e Narcisa Tamborindegui também se alfinetaram no microblog. Em um programa de TV, Val comentou que Narcisa cansava em repetir o bordão. Ai, que loucura! E especulou que a carioca já tivesse mais de 50 anos. Narcisa respondeu. Ai, Val, você fala relo toda hora e eu não reclamo. E eu tenho 47 anos. E não parou por aí. Quando a socialite carioca disse no ar que a Val para ser Narcisa tem que nascer de novo, a paulista retrucou. Relo, inveja mata. Um dos assuntos que mais bombou na internet foi a suposta agressão do rapper MV Bill à sua irmã. Segundo o jornal carioca, Cristiane abriu queixa contra o próprio irmão após ser agredida a pauladas depois de uma discussão familiar. Apesar de confirmar a agressão, Cristiane não apresentou ferimentos. Para apaziguar os ânimos, no dia seguinte, MV Bill postou uma foto tomando café com a família e afirmou que a irmã tem problemas de saúde. Nem os meninos coloridos do restart escaparam das polêmicas com fãs. Pelanza não gostou da atitude de um fã que decidiu abrir a porta traseira do seu carro e foi pessoalmente tirar satisfações. Com a divulgação do vídeo, a confusão virou assunto nas redes sociais e Pelanza decidiu se pronunciar, afirmando que não gosta que mexam nas suas coisas. Então tá, né? Depois de se envolver num barraco na padaria perto de sua casa, a cantora Tami Miranda, filha de Gretchen, decidiu pedir dois milhões de reais de indenização. Segundo Tami, ela e a namorada foram expulsas da padaria, enquanto trocavam carícias e beijinhos. O responsável pela padaria, claro, negou tudo. Incomodada com a barulheira vindo da casa de Adriano, uma moradora do condomínio tentou um acordo pacífico. Como não foi atendida, a vizinha retribuiu na mesma moeda e também ligou o aparelho de som no último volume, para tentar atrapalhar a farra de Adriano. Coitados dos vizinhos! Quando o assunto é festa, os jogadores de futebol são verdadeiros campeões. Ronaldinho Gaúcho, quando ainda jogava no Flamengo, fez uma festa de mais de 12 horas com muito pagode, churrasco e mulheres. Duas garotas não paravam de assediar o craque e foram expulsas da festa, ficando na porta, gritando e xingando o jogador. A vizinhança é que sofre com as noitadas de Ronaldinho. É, gente, todo mundo tem seu dia de fúria. Quando ficar com vontade de escrever ou responder alguma provocação na internet, pense duas vezes. A história pode virar um bafão. Quem acabou envolvendo nossa apresentadora Ana Hickman numa polêmica foi Adriane Galisteu, quando declarou que Ana se tornaria uma pessoa melhor se tivesse um filho. Nossa musa permaneceu calada, mas seu marido Alexandre Correia tomou as dores dela. Ele rebateu a declaração de Galisteu e outros comentários que a loira fez sobre sua educação. Alexandre afirmou que se a ele falta educação, a ela falta moral. Você vai saber como ficou essa situação agora, no palco do Programa da Tarde. Caramba, rapaz. Quer dizer, o barraco caiu. O barraco caiu até para a Ana Hickman. Aqui a gente não poupa ninguém. Aqui nós não poupamos ninguém. É, a gente percebe isso. Democrático até tu, Ana. Não, calma. Muita calma nessa hora. Primeiro, como você e todos viram na matéria, eu fui envolvida. Mas você não está nesse barraco com a outra loira, com a minha querida Adriane Galisteu? Na verdade, eu não pedi para participar e nunca fiz questão nenhuma. E não participei. Fiquei calada. Meu marido, sim. Acabou, de uma certa forma, tomando as minhas dores, ficando ofendido e respondendo. Mas que eu quero deixar... Sempre falei a mesma coisa. Não gosto de barraco. Não quero envolvimento com barraco. Acho péssimo. E também ninguém, com certeza, se torna uma pessoa melhor por causa de um bebê, por causa de um filho. E fique bem claro. Então, peraí. Segunda coisa. Não concordo com as coisas que foram ditas pelos dois. Não acho legal. Continuo tendo essa postura, mas a história já está encerrada. Quer dizer que essa briga, essa briga não é sua. Essa briga acabou sendo comprada pelo teu marido. Nem minha e nem... Diga também. Com a Adriane Galisteu. Nem minha e nem meu... Você não aprovou o que o Alexandre fez. Disse. Ele sabe disso. Eu sempre falei, não aprovo. Mas eu entendi qual foi a intenção. Ele quis se proteger? Tanto que ele próprio já me pediu desculpas e falou, acabou. Não vamos mais continuar com o assunto. E viu, Fabiola Raipa, meu casamento não acabou, tá? Não fui eu que escrevei isso. Não, ó. Depois que aconteceu... Não foi você que escreveu, é verdade. Porque assim, o marido dela é ótimo de aspas, né? Ele me deu uma entrevista... É, a Fabiola ama o Alexandre. Eu adoro o marido dela. Ele fala umas coisas assim que rendem, viu? Aí ele me deu uma entrevista outro dia. Depois que ele me deu essa entrevista, aí todo mundo começou a falar que o casamento era já acabado. Entendeu? Mas não fui eu. Bom, mas, Fabiola, para a sua infelicidade, meu casamento não acabou. Para mim, infelicidade, não. Posso falar uma coisa? O meu marido não dá mais aspas para a senhora e nem para ninguém. Eu tô aqui por vocês, viu? Eu sei. Não tô sendo falsa, não. Eu sei. Isso eu sei, Fabiola. Eu gosto dele. É por isso que eu posso brincar com você. Eles vivem entre tapas e beijos, mas eles se gostam. Eu sei. Esse negócio de... É bom que dá um... Esse negócio de arrasco. E tapas e beijos? Não. O que ele te falou? Ah, uma briguinha aqui, outra ali, né? Todo mundo, o casal não briga. Ai, que tédio o casal que não briga também.